Coisas que acontecem na pizzeria 1. Eu quero falar com o teu gerente Porquê? A minha fatia de pizza tem dois pepperonis Eu só queria um Senhora, dê-me a sua fatia Já está melhor? Não! O sabor do pepperoni ainda está na fatia 2. Está um cabelo na minha comida Se foste tu que fizeste a pizza Então o clube é tua Senhor, eu acho que esse cabelo não é meu Ai é? Então é de quem? Eu não faço ideia 3. Boa noite, pessoas Sejam bem-vindos às noites com música aqui na pizzeria Onde eu canto Então vamos começar Dei-te o sol, dei-te o mar Mas quem é este gajo? Eu sei lá, tirei o mazé do palco 4. Mamma mia! A pizza queimou outra vez! E porquê colocaram ketchup na pizza? Isso estraga toda a culinária italiana! 5. Bom dia, senhor gerente Eu sei que nós trabalhámos juntos por muito tempo Mas tudo tem o seu fim As pessoas devem seguir novos sonhos Novas esperanças Eu sinto que eu devo ir trabalhar Noutro sítio que é melhor para mim É claro que eu compreendo Mas para onde? Tu vais trabalhar? Vou trabalhar para a concorrência Eu ouvi dizer que lá eles pagam mais Olá pessoal, eu sou o Morango Cósmico Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixarem like E se inscreverem no canal E tchau! Tchau!